Boa tarde pessoal, olha que maravilha, que escândalo tá esse eônio, eu sou apaixonada pelos eônios Mas aqui atrás tem mais coisas lindíssimas, encantadoras, suculentas, tem outras plantas também Olha esse lírio branco, é um lírio né, ou é uma amarilis Aqui uma madiba, gibifloras enormes, e onde eu estou? Eu estou aqui na casa, mas na floricultura casa Da Greciane e do Maciel, em Brejetuba, no Espírito Santo Vou mostrar pra vocês as suculentas que ela tem aqui, ela vende, não faz envio Mas pra quem passa na rodovia BR-262, é muito facinho chegar É só entrar no trevo, que dá acesso a Brejetuba, tem a placa indicativa Rapidinho, eu acho que é uns 500 metros Você já vê aqui Essa floricultura dela, tem até uma placa de identificação ali no começo Que eu já olhei E olha como o sol tá Tá bem gente Ardido, e nós estamos precisando tanto de chuva Tava mesmo falando aqui com ela, que ela tá cuidando das plantinhas agora Fazendo uma manutenção, porque eles mexem com lavoura E esse período agora de setembro é ainda colheita de café Aqui no Espírito Santo Olha que coisa rica Aqui tem muitas suculentas assim, maravilhosas Cheias de carúnculas Né? Um aspecto bem áspero Mas é muito bonito Tem gente que não gosta, né? Mas gosto tem pra tudo Essa daqui é uma riqueza E aí, hoje como ela não foi pra roça Ela ficou aqui por conta de dar atenção às suculentas Fazer replantio E aí ela tá ali fazendo replantio E eu vou, tô me adentrando aqui no espaço dela Pra compartilhar com vocês Pra me deliciar dessas belezinhas E compartilhar com vocês Olha que rica E esse calor, gente Fora de época, né? Nem inverno teve esse ano É, fizeram algumas suculentas sofrerem, né? Porque tem que ter mais regas Né? Às vezes queima E eu vejo que aí no sul O pessoal do sul Do Paraná Reclamando de geada Então, são isso aí mesmo, né? As mudanças climáticas Afetam de alguma forma Olha essas duas aqui, ó Duas decapitadas Eu gosto dessas Essas com muito babadinhas E essa daqui Eu tô pra te dizer Que é a cabeça De alguma daquelas ali Decapitada Vamos conferir Ah, isso aí, gente Aqui, ó É uma decapitada Que ela colocou aqui Pra enraizar Eu acho que é dessa Porque os babadinhos Estão bem parecidos Essa aqui já é mais verde Lindona Muitas suculentas gigantes Não sei identificar Não sou especialista nisso, tá, gente? Não sei identificar Eu vejo que aqui Ela tem algumas plaquinhas De identificação Então, algumas que tiverem Olha só E eu aqui arrancando folhinha seca Agora, minha paixão Aquele lá do início E esses daqui, ó São apaixonadas nos eônios E eu tô vendo Que aqui tem uma variedade nova, ó Tem bastante coisa diferente Olha, gente Que coisa mais linda Olha Eu só não vou comprar Enquanto tiver caro Na verdade Aquele lá da frente O primeiro que eu mostrei Tá 20 reais É mudinho É razoável Por quê? Mas olha a variedade Dos eônios Coisa linda Porque eu tenho que levar Lá pro sítio E deixo lá Daí Às vezes não dá pra eu voltar Com uma semana Dá pra eu voltar Com 15 dias Então, se é uma planta ainda Que é filhote Ela pode morrer, né? E aí não adianta Eu joguei dinheiro fora A mesma coisa Que rasgar dinheiro Olha que lindo Essas aqui são as mudas Então, mas eu sou apaixonada Pelo eônio Eles são fáceis de cultivar São fáceis de propagar, né? Como suculenta em geral E não morre muito fácil, gente Olha que riqueza Que coisinha linda Lindíssimo, né? Então, assim Se eu puder Quando eu puder Ter realmente Aquela coleção Seria dos eônios Sabe? Olha a aurícula Olha que coloração Planta grande Olha essa A gente fica encantado, né? Cada uma mais linda Que a outra Depois, no outro vídeo E a coloração disso As minhas estão vermelhinhas Assim também Essa daqui Eu acho que é aquela Que é varia gata É... Algumas que se vão A gente sabe disso E aí mesmo Que a gente cuide Tem hora que, né? Dá um fungo Dá qualquer coisa E pronto Tchau Ali Olha que grandona é essa Do outro lado Eu vou mostrar Eu vou mostrar as outras flores No outro vídeo, tá? Tem gerânio Tem dipladênia Mas desse aqui Eu vou ficar só nesse lado Das suculentas Que a gente gosta também, né? A gente gosta de suculentas A gente gosta de flores Olha essa aqui Deixa eu ver se eu vejo Ah, é a verrugas É a verrugas Olha isso Aqui, gente Ela também usa Terra É... Não compra substrato, né? Faz o próprio substrato Porque Às vezes a pessoa Fica em dúvida Ah, substrato Ou terra Né? Na verdade O substrato É uma terra manipulada Tem terra no meio Mas tem outros elementos Pra facilitar Aqui, vou salvar Essa que tá caindo Tem outros elementos Pra facilitar A drenagem da água Na suculenta Porque suculenta Não é uma planta Que gosta de ficar Com a raiz umedecida Não Que ela não goste De rega Que ela não goste De água Isso é um equívoco Que no início Do meu cultivo Eu Comprei essa ideia, né? Mas eu descobri Na prática Que não é assim Não é que ela não gosta De água Quando você regar Você tem que regar Com fartura Com abundância Você só não pode regar Várias vezes Você só vai regar Novamente Quando o substrato Estiver totalmente seco Então aqui Ela pega a terra Do sítio Mistura algumas coisas O adubo Que ela tem Né? Pra deixar a terra Mais leve Menos compactada Porque facilita Essa drenagem De água Olha esse, gente É aquele tapete Persa É lindinho, né? Mas ela usa Adubo daqui mesmo Eu acho até que Algum tipo de adubo Já que ela tem aqui Pras outras coisas Que ela usa Olha a crispate Essa é difícil De crescer E fica assim, ó Ficam lindas Elas sobrevivem Muito bem Na verdade Elas se adaptam Ao cultivo, né? E quando ela está Na terra Só na terra Se chover muito tempo E você deixar Ela ficar exposta Na chuva Vai demorar Pra secar a raiz Então você pode perder Suculenta Por conta disso Porque a terra Purinha Vai reter Muito mais Água Mas é Proibido Não vai dar certo? Dá certo sim Ah, mas eu não posso Comprar substrato? Pode comprar o substrato Que já é preparado, né? Às vezes a pessoa Não tem acesso A terra Pode comprar o substrato Preparado pra suculentas Um dia desse Eu recebi um comentário De uma querida aí Que ela disse Que tirou Algumas suculentas Dela da terra Ó Aqui já começa A variedade De outras plantas Ela tirou As suculentas dela Da terra E comprou um substrato E colocou tudo No substrato Diz ela Que morreu tudo Eu não lembro Amiga Seu nome Porque são tantas pessoas Mas eu gravo A informação E eu sou muito grata Pelos comentários de vocês Então, gente Pode ser em inúmeras situações Que isso tenha acontecido Né? Mas não que Um é melhor que o outro Ou um é pior que o outro Não Eu acho que a gente Não pode deixar de fazer Com a desculpa De que não tem Ou que não sabe Você só faz Só aprende fazendo Olha a belezinha Desses cactos Com flores Tão pequenininho Com flores Aqui Eu vou finalizar Com vocês Já é a parte Que ela faz As mudas Para vender De suculentas Tá? Ela só faz Muda de suculentas As outras plantas Ela recebe De um fornecedor Ó Tem gasônias Aqui Ela tem várias plantadas Ali nos pneus E aqui Essas ela faz Das mudinhas Das suculentas Que ela compra Tá bom? Então um grande abraço Compartilha esse vídeo Deixa seu joinha Fique com Deus E a gente se encontra Em breve Se Deus quiser Fique com Deus Fique com Deus